Olá, boa tarde! No ar mais uma edição do Giro. Nesta sexta-feira, 16 de março, o boletim especial com destaques do mundo do esporte. Depois de algumas mudanças na data de reinauguração do Independência, o secretário extraordinário da Copa do Mundo, Sérgio Barroso, confirmou que o objetivo da Secretaria é fazer com que o estádio cedie um jogo nesse mês de março. Ainda hoje, em reunião com a construtora responsável pelas obras, eles vão determinar a data de reinauguração, que pode ser no dia 28 de março. A temporada 2012 da Fórmula 1 já começou, e os pilotos brasileiros têm pela frente um desafio para se manter na categoria. Felipe Massa e Bruno Senna não estão num momento satisfatório e dependem de bons resultados para continuar na elite do automobilismo. Na final da classificação do treino de hoje, Bruno Senna terminou em 14º lugar e Felipe Massa em 18º. Na primeira etapa, Massa rodou na pista por causa da forte chuva e teve o desempenho bastante comprometido. O presidente da Federação Internacional de Futebol, Joseph Blatter, chegou ontem ao Brasil. Blatter já teve um encontro com a presidente Dilma Rousseff para tratar dos preparativos da Copa do Mundo de 2014. Um grande problema a ser resolvido é a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios. Isso porque o Estatuto do Torcedor proíbe a venda, mas o Ministério do Esporte divulgou uma nota informando que, em 2007, o Brasil firmou um acordo que prevê a permissão desse tipo de comércio. A Câmara está dividida sobre este tema, o que impede a votação da Lei Geral da Copa. O documentário Como a Água, que conta a história de Anderson Silva, atual campeão mundial dos pesos médios do UFC, chega hoje aos cinemas. O filme mostra a preparação do lutador para enfrentar o desafio mais difícil de sua carreira, a defesa do cinturão dos pesos médios numa luta contra o americano Charles Sonnen em 2010. Você pode conferir essa história nos cinemas da capital. E o giro de hoje fica por aqui, continue nos acompanhando pelas redes sociais. Se tiveram alguma dúvida ou sugestão, fale com a gente. Até a próxima, tchau!